Quero com os irmãos aqui hoje meditar em dois textos que vamos falar aqui hoje. Eu sei que o Senhor falará conosco de uma forma bastante especial. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. E logo após, abra também em Mateus, capítulo de número 11, do seu versículo de número 28. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 ao versículo de número 30. Obrigado. Está tranquilo? Lembrando que estamos aqui hoje nesse final do seminário de família. E a pretensão é falar um pouco sobre esse tema, orientando vocês, dentro daquilo que o Senhor tem me conduzido. Quem achou diz amém? Isaías, no seu capítulo de número 10, versículo de número 27, está escrito assim. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu pescoço e o seu jugo do seu ombro. O jugo será despedaçado por causa da unção. Em outras traduções diz o jugo será despedaçado por causa da gordura. E eu explico daqui a pouco. Agora vamos lá em Mateus, capítulo de número 11, no seu versículo de número 28. Quem achou diz amém? Assim está escrito. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assente no seu lugar louvando a Deus, exaltando a ele por sua bondade. Estamos falando hoje de família, essa instituição estabelecida por Deus, essa primeira obra de Deus na Terra, e que na verdade é o termômetro, sem sombra de dúvidas, dos feitos de Deus na Terra. Nosso primeiro ministério, a instituição mais importante, e é sempre bom invertir nessa instituição, porque como o pastor Ricardo vem falando, família abençoada, é uma igreja abençoada, família bem sucedida, igreja bem sucedida, e essa é uma máxima e é uma verdade. Esses dois textos falam sobre jugo e sobre fardo. Esses dois conceitos importantes farão nos entender algumas mudanças e aplicações importantes para fazer na vida. O texto de Isaías, no seu capítulo de número 10, no versículo de número 27, O contexto é que Israel está sendo subjugada pela nação da Síria. Israel está vivendo o verdadeiro apóbrio, vivendo um momento complexo, complicado, está sem nenhuma condição de sair daquela situação de jugo. Israel não tem força própria para sair daquela situação de dificuldade. Israel está no limite do seu potencial. Nenhuma arma que possuía, nada que tinha sob o controle daquela nação, tinha o potencial de tirá-los daquela situação de subjugo. Contudo, o Senhor levanta o profeta Isaías, e o profeta Isaías veio trazer uma palavra de esperança. O profeta Isaías vem dizendo que chegaria o dia que o jugo será tirado do ombro, o jugo será tirado do pescoço, e essa intervenção será feita por intermédio da unção. O que ele está ensinando é que a unção é poderosa para fazer o processo de libertação daquela nação. O Senhor não traz ali uma tática de guerra, o Senhor não traz ali uma forma diferente de lidar, não tem um método estabelecido ali. Às vezes nós queremos trabalhar com coisas na igreja e pensamos logo em método. Mas aqui nesse texto é bem claro, o Senhor não apresenta uma tática de guerra, o Senhor não apresenta um método. O Senhor vem dizendo, através do profeta, que o instrumento utilizado inicialmente seria a unção. Porque a unção é poderosa para despedaçar jugo. A unção é poderosa para aliviar os fardos que tiram de nós essa paz e essa expectativa em Deus. E o que significa unção? Unção, antes de qualquer coisa, é uma aliança estabelecida por Deus. Quando eu sou ungido, não é que a minha voz é diferente. Quando eu sou ungido, não é que a minha postura é diferente. Quando eu sou ungido, a primeira prerrogativa é que eu tenho uma aliança com Deus. E quando eu tenho uma aliança com Deus, eu me proponho fazer aquilo que Deus quer. Tendo uma aliança com Deus e eu tendo uma família, entendendo que família é bênção de Deus, eu me proponho invertir em família. Porque a unção, ela me constrange a uma mudança. A unção me constrange a mudança de comportamento. A unção me constrange a um comportamento conivente e alinhado com o projeto que Deus quer. Por isso que ser ungido é ter uma aliança com Deus. Sendo eu ungido, eu entendo, Senhor, eu existo, eu sobrevivo com a função de cumprir o seu propósito. O Senhor me deu um privilégio de me dar uma família e eu, como instrumento do Senhor, vou cuidar dela. O Senhor me deu o privilégio de me dar filhos, me dar uma esposa, as irmãs, o esposo, filhos. E essa unção te trará um peso sobre os ombros e uma responsabilidade de cuidar bem disso. Porque o Senhor te fez ter uma aliança com Ele. Só que aqui é o primeiro passo. Eu entendo que eu tenho uma função. Só que se eu olho para mim, Tiago Olito falando, as forças que eu possuo, elas são limitadas. E como é que eu vou, tendo uma aliança com Deus, invertir na minha família, cuidar da minha família, se as forças que eu possuo, são forças limitadas? Talvez tudo que eu ensinasse para vocês aqui, confiando no potencial de vocês, seria obsoleto se vocês confiassem em sua força. Porque todas as vezes que eu confiei na minha força e no meu potencial, deu errado. Mas todas as vezes que eu confiei na força de Deus, na unção que vem de Deus, Deus fez muito além das minhas expectativas. O que eu estou te ensinando aqui hoje, é que o segredo não é a força que comporta em você. O segredo é a unção que Deus vai te dar, porque essa unção vai promover mudanças importantes e você será uma benção, e a sua família será uma benção na casa de Deus. A unção, ela tem outra prerrogativa. A unção, segura isso aí que é importante. Ela me habilita para fazer coisas em nome de Deus. Olha aqui para mim. É Deus olhando para você, irmão. Para você, pai. Para você, esposa e esposa. E dizendo para você, eu te habilito a cuidar da sua família no meu nome. E se você está lá em nome de Deus, eu quero ver quem vai impedir. Se Deus te habilitou, se Deus deu a chancela, carimbou a autoridade sobre você, eu quero ver quem vai impedir o agir de Deus através da sua vida. Você não está indo com a tua força, mas a força que comporta em você é a autoridade, porque Deus te ortogou. essa autoridade advinda dele. A unção me habilita a fazer coisas em nome de Deus. Olha aqui. Deus levanta um profeta. O profeta recebe uma unção, sim ou não? O profeta tem a unção de representar Deus. Assim diz o Senhor. O sacerdote recebe uma unção, ele tem a autoridade de entregar um sacrifício em nome do Senhor. O juiz recebe uma unção, ele tem a unção, a chancela de Deus de defender a nação em nome do Senhor. Você recebeu uma unção que vem de Deus e Deus tem te dado a autoridade para defender a sua família em nome dele. e ainda que o inimigo levante qual o instrumento for, tenha uma autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tome posse dessa autoridade. Deus te levanta com essa função. Só que não para aqui. Vai evoluindo. Primeiro eu tenho aliança. Segundo Deus me dá autoridade para falar em nome dele. Só que não para aqui. Quando Deus me dá autoridade, a unção, segura aí, ela me dá habilidades para fazer coisas específicas em nome de Deus. O que eu estou te ensinando aqui é que Deus vai te dar a habilidade que você precisa. No texto diz assim, ó, e esse jugo será despedaçado por causa da gordura. Gordura é energia acumulada. A informação do texto é esse jugo será desfeito através da força. a qualidade ortogada que é força. É através da luta que vocês vão despedaçar esse jugo. Ou seja, a unção, ela vai produzir em mim habilidades específicas. Porque se você for na sua força, você usa o instrumento errado. Mas uma vez que a unção está sobre você, se precisar de força para essa guerra, Deus vai te dar força para pelejar. Se o inimigo vier com a fúria dele contra você, eu profetizo e já acredito, Deus está derramando força especial aqui sobre essas famílias. E a sua família vai vencer essa batalha em nome do Senhor. talvez você está fraco porque a sua força é pequena. A força que vem de você não é o suficiente, mas Deus te fortalece para essa peleja. E a força que impera em você não é de fora para dentro. A força que impera em você é de dentro para fora. Porque de fora para dentro você não vê mudança, de fora para dentro você não tem recurso, mas de dentro para fora o Espírito Santo age através de você e Ele vai te dar a força necessária para essa peleja. Tem força para você. Só que nem toda batalha se vence com força. tem gente que só quer guerrear na força. Acha que a única único instrumento para lidar com o problema é a força. Tem hora que você tem que bater mesmo contra o inimigo, firmar a postura, ir contra ele porque você precisa de força. Mas tem hora que não é força que você vai vencer a batalha. Aí Deus te dá outro instrumento. Você está querendo ir para a briga, para a peleja, para o xingo? Aí Deus fala filho, calma. Essa batalha eu não vou te dar força. Nessa batalha eu vou te dar sabedoria. Teu filho faz uma coisa errada, ele já está a um ponto de ficar rebelde e você quer ir na força, quer xingar, quer brigar, aí Deus vem com a sabedoria. E fala, não é hora de brigar, não é hora de xingar, é hora de conversar, dar a palavra amiga, abençoar a vida dele, porque o Espírito Santo e a unção de Deus nos dá sabedoria para lidar com situações específicas. Tem batalhas que nós perdemos na família, porque ao invés de usar sabedoria, usamos força. Mas Deus vai te dar sabedoria para lidar com a coisa certa. olha lá, Davi, um grande rei, ele vai usar a estratégia de guerra, Sansão, um grande juiz, vai usar força como prerrogativa, mas Salomão, um grande rei, mas sabe, o Deus vai dar a estratégia da sabedoria. O que eu estou tentando te ensinar aqui hoje, que não tem uma receitinha pronta, o que vai te conduzir no caminho certo, é a unção de Deus que vai te dar o instrumento que você precisa para lidar com isso? Porque o seu problema é específico, o inimigo estudou a sua família, ele sabe a fragilidade, mas se ele sabe o ponto fraco, o seu Deus é eterno, todo poderoso, ele tem o instrumento certo para te dar, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, e poderosas em Deus para destruir fortaleza. Deus está fortalecendo você aqui, essas famílias que estão aqui estão sendo fortalecidas pelo poder que vem do Senhor. A unção produz habilidades específicas para lidar com situações específicas. Gideão vai brigar, vai para a luta, vai para a guerra, aí Gideão utiliza a visão natural. Quantidade, quanto mais melhor. Manda o exército maior que tiver e vão para a guerra. Aí Deus fala assim, não, vou te dar uma estratégia diferente. Deus não vai usar força, aqui agora não é sabedoria, mas Deus vai dar a Gideão estratégia. Manda os medrosos, os não vigilantes embora, vai com 300 mesmo, é o suficiente para eu vencer essa batalha. Deus vai dar estratégia para você, você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, mas Deus está te dando a estratégia certa para lidar com a sua família. E só quem está acreditando aqui levanta a mão e fala, eu recebo o Senhor, eu vou ir com a estratégia que vem do Senhor e minha família vai ser uma benção. Deus está te dando a ferramenta que você precisa para essa peleja. O primeiro texto que eu li foi Isaías 10, que fala de unção e que o jugo será quebrado através da gordura, da força. A unção nos dá estratégias específicas. O segundo texto que eu li foi Mateus, e esse texto também fala de jugo e de fardo. E se eu falo que ser ungido é ter uma aliança com Deus, Mateus, aonde nós lemos aqui, capítulo número 11, verso de número 28, já começa a nos mostrar estratégia para vencer qualquer batalha. Jesus começa assim, se seu ungido é ter aliança com Deus, Jesus começando, vinde a mim. A família deu problema? complicou a situação? Ó Jesus dizendo para você, vinde a mim. Senhor, meu casamento acabou, já não tenho mais o que fazer, o meu amor está sendo afogado pela ira, pela desconfiança e o Senhor vem para te dizer, vinde a mim. Meu filho já foi pego pela influência ruim, está indo pelo caminho errado, eu já fiz de tudo, não sei mais o que fazer, mas Deus te responde hoje, vinde a mim. Porque quando Ele te chama, Ele te chama porque Ele tem a trajetória certa para tirar a sua família desse buraco aonde entrou. Quando eu venho até Deus, eu confio na unção que vem dEle, porque o melhor lugar de refúgio e de retaguarda é estar na presença do Deus a quem nós adoramos. Só que vai apertar um pouquinho. Vinde a mim. Só que Jesus não quer que você venha a Ele da forma que você sempre veio. Quando nós vamos cuidar de família, a nossa principal alternativa é a alternativa do investigador. Eu fico analisando quais são os erros da esposa. A esposa fala assim, ah, meu marido é assim, meu marido é assim, fica naquele julgamento, e o olhar nunca vem para mim. O esposo do mesmo jeito, mas ela é assim, ela é assim, ela é assim, fica na síndrome do julgamento. Mas quando Jesus diz assim, vinde a mim. Ele te propõe vir para Ele de uma forma diferenciada. Porque normalmente nós viemos para o culto e nós viemos para apresentar o melhor de mim. Olha aqui para mim. Nós chegamos aqui e apresentamos o melhor que eu tenho. A melhor roupa, o meu melhor hino, aquela parte de mim que todo mundo gosta. E quando eu venho para o culto, eu escondo as minhas partes ruins com o pensamento que eu preciso contrassenar para Deus, apresentando para Deus só a minha parte boa. Só que quando você vai buscar socorro no médico, você não vai apresentar para o médico o seu órgão que não tem problema. Você não vai apresentar para o médico uma coisa sua que não está dando nenhum sintoma. Você vai apresentar o seu lado que está debilitado, que está sem funcionalidade. Você vai apresentar o seu lado que não funciona. Essa noite Deus te pede em nome da sua família. Você não vai trazer o seu melhor lado. Deus quer que você apresente aquele lado seu que você esconde de todo mundo. Porque com o seu lado bom, você adora. Com o seu lado ruim, Jesus te serve. Se você vier com o seu lado bom, você vai sempre voltar para casa do mesmo jeito. se você continuar escondendo este lado obscuro seu, nada vai mudar. Enquanto você não se propor mudar pela sua família, aqui e agora eu não digo da mudança do outro, eu digo da minha abundância, porque para sarar a sua família, Deus quer sarar você primeiro. Deus quer o seu lado mais ruim que você tem. Porque é aí que está o segredo para Deus curar. O exame aqui hoje é a sua própria consciência. Deus não vai usar raio-x, Deus não vai usar nada, a sua consciência vai te levar no ponto mais obscuro da sua existência, porque é lá que Deus vai sarar feridas, é lá que Deus vai curar sua alma, é lá que Deus vai sarar para que a sua família fuar conforme o querer de Deus em você. Qual lado pregador o pior que tem? Para o homem é difícil apresentar o nosso pior lado, porque a resposta do homem é sempre julgamento. Para Deus eu posso apresentar o meu pior lado, porque a resposta dele é sempre a cura. Deus não te trouxe aqui para te envergonhar, Deus não te trouxe aqui para apontar o dedo para você. Deus está aqui de braços abertos para que você venha receber a cura que vem dele. Apresente no final desse seminário o seu pior lado e se prepare que Deus vai sarar o seu interior. Qual lado pregador? O seu lado encrenqueiro? um probleminha pequeno você já arruma confusão tira a paz da casa fecha a cara faz bico e fica batendo panela e bate porta e fica aquela situação complicada e depois vai dizer a minha família será abençoada Deus dizendo eu quero tratar esse lado encrenqueiro seu porque você abençoa mas a prática é diferente você vem cá fala senhor cuida mas o seu comportamento é contrário a regência não é a mesma Deus te trouxe aqui para te sarar picuinha briga à toa falta de educação falta de demonstração de amor para com os cônjuges falta de preocupação com outro raiz de amargura na alma falta de perdão enquanto Deus não sarar tudo isso a família não vai progredir mas essa busca é sua a disposição é sua e ele vai sarar você primeiro para depois sarar tua família ele vai trabalhar o seu interior tu está revivendo pensamentos palavras antigas Deus tem novo tempo e você vive sempre no passado Deus vai sarar tua alma aqui o marido falou uma palavra lá em 95 no ano 95 já estamos em 2023 marido vem com um presentinho para esposo meu amor meu amor né 1995 você falou que eu era chata e vai lá no passado o presente está lindo tem tudo para viver aqui mas o ressentimento a lembrança o passado está acorrentando você Deus vai cortar raízes de amargura alicerce com o passado você vai viver um futuro de esperança com o Senhor tem cura para tua alma aqui quando você não se desconectar de tudo isso não tem como Deus sarar você é novo tua família era de um jeito a sua família atual é de outro jeito mudou Deus vai sarar você Ele diz que você vem com a sua pior fase com aquilo de pior que você tem porque está na hora de eu servir você tu me adorou agora eu te sirvo te curando tu me adorou agora eu te sirvo te sarando tu me adorou agora eu te sirvo tirando essa dor que está aí dentro tu me adorou agora eu corto essa corrente com o passado e deixo você fluir naturalmente para o futuro de esperança que eu tenho para a tua vida vinde a mim venha nessa disposição Ele continua assim todos que estão cansados e sobrecarregados olha aqui vinde a mim Jesus coloca na condição de disposição o agente ativo no vinde a mim é Jesus estou aqui tu pecou só vem que eu estou à disposição todos que está cansados e sobrecarregados Jesus tira a responsabilidade dele agora e joga para quem está ouvindo porque se você continuar ignorando que você está cansado e sobrecarregado você não vai vir até Jesus o reconhecimento é seu o que é cansaço baixa energia perdi a energia de lutar não tenho mais força para progredir estou cansado o que é sobrecarregado eu peguei um peso que não é meu e aqui está o erro de muitas famílias sofrendo porque às vezes por pegar um peso que não é meu eu forço mais do que eu consigo o cansaço vem e eu não quero lutar mais sabe quando você vai ficar sobrecarregado quando você é esposa quer pegar uma obrigação que não é sua tu quer fazer uma função que Deus não te deu para fazer se você cumpriu o que Deus te mandou cumprir pela palavra você vai andar com o jugo suave com o fardo leve não vai se cansar a questão é que você quer ter uma posição que não é sua largue essa sobrecarga faz a sua função ah mas o meu temperamento é muito forte eu sou muito agitada eu sempre não tem nada a ver com o mandamento bíblico controla a sua agitação controla a sua disposição para fazer puxa o freio para cumprir o que Deus quer que você cumpra Deus Deus não vai cumprir descumprir o seu mandamento por causa do seu temperamento é o seu temperamento que tem que se ajustar com o mandamento e com o princípio do Senhor você irmã no lugar que Deus te colocou você é importante demais se você não cumpriu o seu papel tentando cumprir o papel do marido vai faltar uma parte importante marido cumpra o seu papel não permita a sua esposa cumprir o seu papel pode ser cômodo por um tempo daqui a pouco vai dar problema deixa eu falar aqui por que vai dar problema vou falar aqui porque isso aqui não tem nada de mais homem gosta de mulher e mulher gosta de homem sim ou não tirando as ideologias erradas por aí então todas as características que Deus colocou na mulher são características que atraem o homem aí a mulher desculpe o meu termo que eu vou usar agora quer pisar na caixinha do masculino o marido vai olhar assim essa mulher está estranha porque o princípio que Deus colocou daquilo que é a feminilidade da mulher no comportamento no trato naquilo que é a sua função você não cumpre a atração se perde se o marido também não cumprir os princípios que Deus levantou para ele que é a sua masculinidade a obrigação de dar o suporte psicológico a segurança para a família tomar as decisões mais importantes a esposa vai perder um pouco da atração a bíblia não falha aí vem as ideologias por aí tentando desconstruir porque o objetivo deles é desconstruir a família através dos mínimos detalhes mas quando você cumpre a sua função não tem sobrecarga a família flui conforme a palavra e toda a família é bem sucedida pelos princípios estabelecidos pela palavra cumpra a sua função não faça além da sua função isso é básico a sobrecarga vai embora a fadiga vai embora a admiração volta e a família começa a fluir teve terapia? não teve psicólogo intervindo? não teve e precisou de alguma coisa diferente? não porque você se encaixa no princípio da palavra não vem aqui pregar método para você a bíblia a palavra é o suficiente para resolver aquilo que às vezes tentamos buscar fora é só aplicar os princípios da palavra mas para isso eu tenho que reconhecer eu estou sobrecarregado estou pegando uma função que não é minha estou pegando um exercício que não é meu e quando você fizer assim a sobrecarga vai embora e você vai estar com energia o suficiente para cumprir a sua função teve certa vez uma história de um certo homem que está subindo a serra e ele subindo a serra o senhor mandou assim para ele leva Deus mandou para ele leva essa pedra lá para cima do monte está trabalhando para mim ele vai com a pedrinha vou levar glória a Deus que bem estou indo lá para cima do monte levar a pedra para Deus ele encontra com outro homem no meio do caminho esse outro homem o que você está fazendo estou indo trabalhar para Deus levar essa pedra já que você está indo leva essa lenha também encontrou com o outro já que você está indo leva essa carne também já que você está indo leva essa verdura também e ele foi acumulando pegando tudo estou indo trabalhar para Deus quando ele começa a subir o morro ele começa a sentir que está pesado ele fala assim Deus me abandonou Deus está me dando uma coisa muito pesada eu não aguento mais que sofrimento que coisa ruim está muito complicado Deus por que o senhor me abandonou aí o senhor responde para ele eu te dei aquilo que você conseguiria levar com tranquilidade mas você pegou cargas que não são suas e hoje está pesado para cumprir qual que é a palavra que começa a surgir no casamento quando você pega a carga que você não é para pegar casamento é complicado demais casamento é difícil demais porque eu fui casar está complicado se eu soubesse que era isso eu não teria casado porque está com a carga que não é sua o dia que você pegar o que é para você fazer o que Deus faz para nós é sempre leve e suave não vai ter peso porque a sua família vai estar alinhada com o projeto de Deus e vocês vão fluir na graça e no poder do Espírito Santo eu preciso reconhecer que eu estou cansado e sobrecarregado aí Jesus vai dizer assim vou pregar mais um pouquinho tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descansos para a vossa alma julgo é aquilo que nos controla sim ou não colocou o julgo que está me controlando todas as vezes que eu tiro um julgo fica um vazio sim ou não por isso que o viciado ele sai das drogas ou de qualquer vício quando ele tira o vício o vazio fica ele não volta por causa da coisa ele volta por causa do vazio ele tirou alguma coisa fica um vazio a abstinência faz ele voltar porque lidar com o vazio é muito complicado aí a bíblia é perfeita aí Jesus vem ensinando o segredo você vai tirar o julgo que não é meu o vazio fica no lugar desse vazio coloque o meu julgo sobre você o vazio eu substituo pelo meu controle só que quando eu estou sendo controlado eu não tenho autonomia de decisão quem concorda? se eu estou sobre o julgo eu vou para onde manda Jesus no início vai ser complicado para você ele vai te julgar mesmo ele vai te controlar Tiago é para lá Tiago é para cá só que olha o que o texto diz e aprendei de mim primeiro ele vai me controlando pesado 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 mas da forma que ele vai me controlando eu vou aprendendo e quanto mais eu vou aprendendo do jeito que Deus gosta Deus vai tirando o julgo de repente Deus tira o julgo eu estou fazendo não é porque ele está me controlando mas porque eu tenho prazer de fazer aquilo que Deus gosta Deus vai te ensinar a ter prazer de fazer aquilo que ele quer que você faça por isso o julgo se tornará leve e o fado se tornará suave porque você vai fazer conforme a querência de Deus para a tua vida aprendei de mim que sou manso e humilde de coração deixa eu citar os últimos pontos aqui que meu tempo já está afindando ele vai dizer assim ó porque meu julgo é suave e o meu fardo é leve eu paro aqui julgo nunca esqueça disso é aquilo que me controla é externo sistema de funcionamento do mundo as ideologias a religiosidade que é um problema as militâncias feminismo machismo misoginia tudo isso são julgos que controla pra vir encontrar a família a forma que o mundo funciona é um julgo e os fardos os fardos são as consequências do julgo olha aqui pra me terminar eu estou controlado pelo mundo e o mundo é quanto mais você tem mais importante você é assim ou não eu não consigo cumprir o que o mundo propõe o que que acontece eu me sinto uma pessoa fracassada todo mundo tem só eu não tenho aí fica os fardos os fardos são as doenças na alma ansiedade depressão fobias compulsões tudo isso vai chegando porque o julgo me controla e as consequências vão vindo gerando traumas em mim segura aí pra me terminar às vezes a igreja nós cristãos nos livramos dos julgos mas continuamos controlados pelos fardos rejeição o ciúme que às vezes a esposa tem não é porque o marido é desonesto nada disso é porque ela foi tão traída no passado foi tão maltratada no passado que esse fardo ficou o marido bruto ignorante a vida foi tão bruta com ele quando ele era julgado pelo mundo que essa brutalidade ficou como fardo carregado aí Deus não veio só tirar o julgo ele veio curar você também dos fardos que são os traumas que estão aí em você e Deus vai sarar a tua alma de verdade com isso vai entrando outras coisas a pornografia entra as compulsões sexuais entra compulsão alimentar entra as brigas vão entrando o estresse entra porque não é demônio é porque você está sobre os fardos dos julgos que você viveu mas Deus está abrindo a sua mente aqui hoje para dizer eu vou sarar a tua alma eu vou sarar você eu vou tirar esses fardos que atormentam a tua vida eu fiquei dois anos sem pregar e eu já estou terminando porque um dia eu coloquei um julgo no meu ombro preguei no lugar foi uma glória pura falei a semana que vem vai ser a mesma coisa Deus vai me usar vou ficar sem comer de sexta até domingo depois do culto fui pregar quando eu cheguei lá não aconteceu nada eu gritava eu gritava gritava e não aconteceu nada passou me deu uma hora e meia eu preguei 25 minutos e já minha mente travou quando eu estou descendo no meio aqui os adolescentes começaram a olhar para mim e rir quando eles riram o julgo de ser obrigado a colocar fogo na igreja gerou um fardo que foi o julgamento e eu falei quer saber eu não prego mais não para passar vergonha onde eu ia Deus falava estou te dando duas chaves do conhecimento para pregação do conhecimento para o ensino e eu falava amém mas eu não prego mais não e um dia eu fui num culto e um adolescente veio pregar e eu já estou terminando adolescente veio no meio da pregação quando ele vai falar da funda de Davi ele fala assim Tiago Deus manda te dizer que ele está te curando deste trauma e agora eu falei amém e pensei mas eu não prego mais não quando eu estou indo embora o telefone toca a pessoa fala vem pregar aqui eu nem pensei nada só fui pregar no dia fui preguei quando eu cheguei em casa eu liguei no mundo eu consegui pregar porque Deus me sarou desse fardo e desse trauma o mesmo Deus que me sarou eu profetizo ele vai sarar você também e você vai sair desse seminário sarado pelo poder de Deus essa ferida este trauma será sarado e só você que acredita levante a sua mão e agradeça a Deus porque essa palavra falou com você amém Glória a Deus vamos nos colocar em pé irmãos vamos fazer uma oração Glória a Deus a palavra foi liberada Jesus Jesus está aqui de braços abertos agora a reação em entender a palavra é sua seu jugo está pesado o seu fardo está pesado Jesus está aqui para te aliviar Jesus está aqui para te aliviar antes da oração eu quero saber se tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite os louvores falou no teu coração a ministração foi de encontro a tua alma e eu quero te fazer um convite hoje entrega este jugo que não é seu entrega esse fardo que não é seu para Jesus e ele está aqui dizendo vinde a mim porque tem um jugo para você porque o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve tem alguém se tem levanta a sua mão que a igreja vai orar por você se tem levanta a sua mão deixa de conhecer se você quer voltar para Jesus tem alguém que quer voltar para Jesus tem uma mão estendida ali aleluia cadê a igreja glorificando cadê a igreja glorificando aonde tem a segunda alma que quer entregar o seu jugo pesado e trocar ele por um jugo suave de Cristo cadê você aleluia cadê você venha tem mais alguém se tem levanta a mão em nome de Jesus nós vamos orar por você oh aleluia oh glória se tem levanta a mão Deus quer quebrar Deus quer despedaçar a unção despedaça esse jugo e a unção de Deus está aqui aleluia enquanto nós estivermos orando se você quiser vir venha venha porque Deus quer substituir esse jugo pesado por um jugo suave qual que é o seu nome Regiane a Regiane está aqui entregando sua vida para Jesus está aqui entregando sua vida para Jesus e nós vamos orar por ela nós vamos orar por todas as famílias aqui representadas nós vamos clamar por todas as famílias aqui representadas fecha os teus olhos coloque a mão no teu coração fecha os teus olhos agora é a hora de você fazer um autoexame da sua consciência agora é a hora de você pensar oh aleluia agora é a hora de você refletir querido Jesus nós estamos diante da tua presença estende as suas mãos meu Deus que a unção que espedaça o jugo oh pai querido venha inundar este ambiente agora que a unção que espedaça o jugo venha inundar este ambiente agora Senhor dama em tuas mãos a vida da nossa irmã Regiane liberta ela dos fardos pesados liberta ela oh pai querido dos jugos oh pai santo que não é dela liberta ela dos traumas oh pai querido que vem junto com este jugo meu Deus eu te peço agora restaura a vida da tua filha agora em nome de Jesus Cristo substitui este jugo Senhor substitui estes fardos oh pai querido porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida da nossa irmã Regiane sobre a vida de cada família aqui representada Senhor derrama da tua graça agora derrama da tua presença Senhor manifeste a tua unção nós clamamos oh pai querido que este seminário venha ser o divisor de águas na vida de cada família aqui presente estende as suas mãos Senhor comece a despedaçar o jugo comece a despedaçar oh pai querido em nome de Jesus Cristo vai quebrando vai quebrando as cadeias Senhor vai desfazendo oh pai santo tudo aquilo que não te acaba oh meu Senhor amado estende as suas mãos agora oh Espírito Santo de Deus nós abençoamos as famílias nós abençoamos cada lar nós abençoamos cada vida estende as suas mãos poderosa e quebra as cadeias agora Senhor quebra as algemas agora Jesus despedaça Senhor este jugo agora em nome de Jesus depressão nós te ordenamos saia em nome de Jesus ansiedade eu te ordeno saia agora em nome de Jesus crise compulsiva nós te ordenamos saia em nome de Jesus saia saia em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor vai arrancando ansiedade agora vai despedaçando oh pai querido a depressão vai despedaçando Senhor tudo aquilo que não se agrada todo o farto oh pai querido que foi trago junto com esse jugo pesado Senhor estende as suas mãos agora estende as suas mãos agora estende as suas mãos agora nós ministramos a tua bênção e que é um são que despedaça o jugo desça sobre as nossas vidas em nome de Jesus agora e os milagres que ainda há de operar a minha família é bênção do Senhor me ensina a tratar minha família com amor edifica a minha casa profetiza que a sua família é bênção para o teu louvor profetiza que a tua casa é bênção a minha família é um presente do Senhor glória a Deus Deus abençoe nos o Llega M M M M M Legenda Adriana Zanotto